Fala rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é o Júlio de Mostra, com mais aquela informação pra você que está procurando Qual a diferença do kit de transmissão da Brose 150 para a Brose 160, pessoal? Muita gente acha que não tem diferença, mas tem sim, pessoal, certo? E grande, tá ok? Olha aqui, ó, o kit de transmissão da Brose 160, que é esse de cima, eu estou mostrando sempre as marcas, mais ou menos, né? Que essas marcas são filé, né? Mais ou menos, são filé. Aqui pra nós é bem filé. Dura bem, né? Olha só, esse, ó, 160, pinhão 15. Pinhão 15? Não, pera aí. Não, 15 é a idade da moto, pessoal. Certo? É o Brose 160 de 2015 a 2017. Certo? O tamanho do pinhão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pera aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Esse daqui, pessoal, é o da Brose 150. É, tá aqui, ó, elo 428 elos, né? Então, e deixa eu ver qual é, é, deixa eu ver, coroa 50 dente e pinhão 17, certo? Agora vamos tirar aqui, ó, que esse daqui, esse daqui, deixa eu procurar e ver se tem algum lugar aqui que tem a informação, certo? Aqui só tá dizendo o ano dela. Ó, a Brose 160, né? A NXR 160, que é a mesma Brose. É, 2015 a 2017. Então, em 2018 pra cima deve mudar alguma coisa, talvez. Talvez. Então, aqui não tá dizendo, pessoal, mas então vamos abrir aqui pra vocês verem aqui, ó. Certo? Pra quem tem curiosidade em saber e muita gente acha que é a mesma coisa, tem umas diferençazinhas assim, pessoal. E até na coroa mesmo dá pra vocês perceber. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Certo aqui, ó. Abri aqui, um cofap, marca filé, viu? Gosto muito dessa marca. Aqui, ó, coroa, tá bem aqui, ó, vem formando aqui, ó, 50 dente aqui, ó, 50 dente. E, olha aqui, ó, a diferença aqui, ó, o da 150, Brose 150, ele aqui, ó, é tipo afunilado, os furos onde fica o parafuso. E o da Brose 160, ele tem uma rebarba mais por longe, ó, ele tem um papelzinho aqui, parece, parece ser bem uma caixinha. Pera aí, né, né, deixa eu tirar aqui dentro dessa cor pra vocês verem. Aqui, pessoal. E a coroa tem aqui dizendo o tanto de dente, deixa eu ver, cadê, 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 cadê? Pronto, aqui, ó, 48 dentes, certo? Então tem essa diferença, dois dentes a menos, né, do que a Brose 150, certo? E aí vocês tem que entender que cada um... Ah, sim, pessoal, tem um detalhe muito importante no pinhão, certo? Deixa eu tirar aqui, ó. O da Brose 150 é 17 dentes, e o da Brose 160, vamos ver aqui quantos dentes são aqui. Eita, saco duro, viu? Se o conjunto for bom, igual o saco, meu amigo, vai durar muito. Rapaz, porque o bicho é duro. Pera aí, dá pra ver, pera aí ainda. Deixa eu ver quantos dentes são, tá aqui, tá aqui. É 16 dentes, pessoal. Certo? 16 dentes, certo? Por quê? Olha o detalhe. Ah, sim, tá aqui o da 150, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu tirar aqui dentro do saco aqui pra vocês verem. Porque muitas vezes... Ah, Jurandinho, mas eu posso botar o kit de transmissão da 150 na Brose 160? Pode sim, pessoal, só que vai dar uma alteração no velocímetro, pessoal. Vocês não sabiam dessa, né? Muita gente não sabe. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. 17 dentes aqui, ó. Z17, certo? Certo? Então, olha aqui. E aqui, ó. Por que o detalhe? O marcador de velocidade dessas motos, né, com um painel digital, ele fica bem aqui. Então, a quantidade de dente influencia no tanto de giro. Então, vai dar diferença lá no painel aqui, pessoal. Certo? No marcador aqui. Então, ele vai dar uma velocidade errada, vai mostrar errado lá no painel. Então, sempre prestar atenção, certo? Mas que dá, dá sim. Mas vai ter essas diferençazinhas, tá certo? Pronto? Então, vamos montar aqui, ó. Ah, sim, sim. E aqui, ó. O da 160 tem essa diferençazinha aqui, ó. Ele tem tipo uma... como se fosse pra botar uma arruela aqui, ó. Certo? Mas não é. Mas tem. Olha aqui. E a diferença daqui, ó. Do da 150, ó. Do Brose 150. Prontinho, rapaziada. Certo? Pois prontinho, pessoal. É isso aí, ó. Pra quem queria saber a diferença, tem diferença sim. E ela faz uma diferença também na velocidade final ou, às vezes, né, na arrancada. Tá certo? Eu não vou saber especificar direitinho pra vocês que eu não fiz teste. Aqui, né? Porque tem vários vídeos aqui no canal que eu faço teste, né, de kit de transmissão e tal. E esses negócios assim. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Gostou? Senta o dedo no like, fortalece com a inscrição e deixa aquele sininho ativado. Valeu!